A Polícia Militar Rodoviária atendeu uma ocorrência de acidente entre uma caminhonete conduzida por um idoso de 63 anos e um motoqueiro inabilitado de 58. O condutor da moto tentou acessar o trevo para São João Evangelista, não observou o fluxo de veículos na rodovia e foi atingido pela caminhonete. Olha lá, é uma picape, né? O motociclista sofreu uma fratura na perna esquerda e o garupa de 24 anos, apenas escoriações, eles foram socorridos pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro de São João Evangelista. Os veículos, por estarem devidamente licenciados, foram liberados, né? Mas aí, inabilitado já é um problema sério, né? Olha como é que fica a picape, é exatamente a marca que está no carro, é a marca da entrada da motocicleta, né? E provavelmente, essa avaria no parabrisa, provavelmente, diz respeito a um corpo projetado, né? Talvez a cabeça, o capacete, coisa assim, olha lá. Olha, é bem característico, né? Esse tipo de coisa aí, São João Evangelista. É.